O inferno da DC é uma região extremamente complexa e instável, e em vários momentos já apresentou líderes ou soberanos que causaram inúmeros problemas para a Terra e para os heróis, tanto que por várias vezes alguns heróis da DC já precisaram intervir no inferno. E é por isso que muita gente se pergunta, não seria possível que os heróis dominassem e tomassem conta do inferno? Caso sim, quem teria capacidade de fazer isso? E para saber mais sobre esse assunto, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meus amigos, nesse vídeo eu vou estar falando do inferno e dos demônios dessa região. Mas se você quiser entender os detalhes do inferno da DC e conhecer vários demônios incríveis, veja a minha playlist sobre o inferno da DC. Nessa playlist, você vai ver todo o lado político e militar do inferno, e também a história dessa região que realmente parece um Game of Thrones. E então, não deixe de conferir. Os links estarão na descrição e no card no final do vídeo. Mas agora, bora para o assunto. Então, vamos responder a primeira pergunta. Seria possível que um grupo de heróis consiga atacar e até derrotar as forças do inferno? E a resposta é, na atualidade, sim. E eu digo isso porque atualmente, o Apocalipse, aquele inimigo do Superman, está dando um atraso em todo o inferno. E isso porque vários dos mais poderosos demônios não estão mais lá. Como é o caso do Lucifer, do Gabriel, do Beelzebú, do Azazel e por aí vai. Então, pense no estrago que só o Superman sozinho poderia fazer. Mas aí surge a segunda dúvida. Então, por que personagens poderosos simplesmente não destroem aquela bosta que já deu tanto problema? E a resposta para isso é até bem simples. E é porque o inferno é importante. Afinal, ele serve como prisão e exílio para muitos seres que não teriam um destino certo se o inferno não existisse. E, portanto, destruir o inferno e seus habitantes estaria definitivamente fora de cogitação. E também matar os líderes não adiantaria. Pois, certamente, surgirá outro em seu lugar. E esse outro pode ser pior do que o atual. E essa meio que é uma regra do inferno. Sempre que surge um outro líder, ele costuma ser pior do que o antecessor. Então, na real, não há muito o que fazer. Mas isso não quer dizer que não há nada a se fazer. Porque a única estratégia plausível nesse momento seria um grupo de heróis ou anti-heróis assumir o poder do inferno e administrar a região. Ou seja, se tornarem líderes do inferno. Mas, para isso, esse grupo precisaria obedecer alguns pré-requisitos. Primeiro, que os demônios não iriam aceitar que um ser que não seja um demônio assumisse o trono. Tanto que eles não aceitaram e se rebelaram quando Duma e o Remiel tentaram governar a região. E para saber mais sobre isso, veja a minha playlist sobre o inferno. E, portanto, só personagens demônios ou cambions, que são meio demônios, poderiam fazer isso. E para isso, temos várias possibilidades. Como é o caso do Etrigan, da Ravenna, da Magia, do Merlin, da Enfermeira Pesadelo e até do Enxofre. Entre vários outros. Mas não basta ser um demônio ou um descendente de um demônio. Outros pré-requisitos precisam ser atendidos. Por exemplo, o grupo que vai administrar o inferno precisa ser poderoso. Muito poderoso para ser respeitado. Além disso, ele tem que ser influente no inferno. Ou seja, ele tem que ter contato. Além disso, esse grupo tem que ser liderado por alguém que represente, de alguma forma, os interesses dos demônios. E se esses pré-requisitos não forem atendidos, haverá rebeliões incessantes até que eles sejam derrubados. E não haverá muito que possa ser feito. Mas então agora, vamos pensar nos cambions ou nos demônios da DC que não sejam vilões e que poderiam tentar dominar o inferno. E dentre todos eles, eu só consigo imaginar quatro. No caso, o Etrigan, a Ravenna, o Merlin e a Magia. A Enfermeira Pesadelo não tem nível para isso e o Enxofre não liga para o inferno. Então já podemos excluir eles. Mas vamos ver se esse grupo de quatro personagens atenderia aos demais pré-requisitos. E vamos começar com o poder. E a pergunta então seria, será que esse grupo teria o poder de destituir as lideranças atuais do inferno e de se impor perante os outros demônios? E a resposta é sim. E eu digo isso por vários motivos. Primeiro que a Ravenna já tirou o Neron do governo do inferno e passou o poder para a Blaze. E então, ela de certa forma já fez isso. Além disso, também vamos ter o Etrigan, que já ajudou a derrotar o Beelzebú e já matou o próprio pai, que é o Belial. E vale lembrar que ambos eram governantes do inferno. Então o Etrigan tem poder para isso também. E vale lembrar que o Merlin já derrotou o Etrigan. E então poder para ele também não falta. E a magia é a encarnação da Sucubu, outra demônio muito poderosa. E por isso, podemos afirmar categoricamente que poder eles têm. Mas e quanto à influência? Será que eles têm influência necessária? E esse ponto já é mais complicado. A Ravenna até tem alguma influência, pois foi ela quem colocou uma das líderes do inferno no poder. Mas se porventura ela tentar derrubar essa líder, a influência dela já cai muito. E por isso não seria suficiente. E ela não conseguiria governar e não interessa o nível de poder dela. Mas já o Merlin passou muito pouco tempo no inferno e não tem influência alguma. Mas a magia, sendo o demônio Sucubu, já tem alguma influência. Mas ela e o pai dela nunca foram cogitados para governar o inferno. Mesmo porque eles têm uma dimensão própria e se dedicam muito mais a ela. E por isso, a magia também não serve. E por isso, até o momento, seria impossível com esse grupo governar o inferno. Mas é aí que entra o Etrigan. E ele é completamente diferente. Esse cara já foi governante e membro do triunvirato demoníaco. E tem ampla influência. Tanto que ele já mobilizou um exército gigantesco para derrubar os governantes passados. E por isso, ele é capaz de sustentar esse grupo nesse quesito também. E por fim, temos que avaliar se esse grupo vai representar de alguma forma os interesses dos demônios. E nesse caso, só a magia e o Etrigan poderiam corresponder às expectativas. E portanto, a única possibilidade de haver uma governança dos heróis seria formando um novo triunvirato. Pois nenhum deles, sozinho, poderia comandar o inferno. Porque mesmo o Etrigan, com toda a sua influência, não teria o poder suficiente para dominar sozinho o inferno. E depois de avaliar toda a situação, o triunvirato deveria ser formado pelo Etrigan, pela Ravenna e por mais um. Nós poderíamos deixar a magia, mas a Junemune, que é a humana que faz parte da magia, não aguentaria viver no inferno. E ela teria que liberar a Sucubo, que é uma verdadeira vilã. Então eu não acho que iria prestar. E por isso, eu escolheria como terceiro membro do triunvirato, o Merlin. E embora ele não seja muito bem visto pelos demônios, ele é bem sábio e pode ajudar bastante. Mas o líder desse triunvirato teria que ser necessariamente o Etrigan. Pois ele é o único que tem poder, influência e o respeito dos demônios. E dessa forma, eu acredito ser possível administrar o inferno. E em resumo, o Etrigan seria o líder, mais ou menos o que o Lucifer foi no passado. Mas daria parte dos seus poderes para o Merlin e para a Ravenna. A magia estaria na Terra, mas voltaria para o inferno se necessário. E o Etrigan iria reconvocar os seus aliados, como o caso da Han Vadaf e o Abaddon, entre vários outros também. E se quiser conhecer mais sobre esses demônios, terá que ver a minha série sobre o inferno. Mas não ache que a vida desse novo triunvirato seria fácil. Pois haveria um outro eixo muito problemático que jamais aceitaria isso. E iria trabalhar incessantemente para destruir a governança desses personagens. E vamos ver quem seria esse time de opositores. E os primeiros seriam o Belial, o Trigon e toda a sua família. E só eles já seriam oponentes muito perigosos. Mas o Neron também se uniria a eles. Visto que ele foi tirado do poder aos pontapés pela Ravenna. E não gosta nem um pouco dela. Fora que os gananciosos atuais governantes poderiam se juntar a esse eixo também. O que inclui a Blaze e o primeiro dos caídos. Que atualmente voltou a ter grande influência no inferno. Mas galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceria no embate entre o time dos heróis e anti-heróis, composto pelo Etrigan, Ravenna, Merlin e Magia. Apoiados pelos aliados do Etrigan, como Abaddon e Arran Vadafi, contra o eixo dos vilões. Composto por Belial, Trigon e sua família, Blaze, Neron, primeiro dos caídos, entre outros. Quem que você acha que levaria melhor? Vocês gostariam de um vídeo sobre isso? Então, se vocês quiserem esse vídeo mostrando como seria essa guerra, deixe nos comentários que eu trago. Mas eu preciso que vocês comentem, porque é a única forma de saber. E se gostaram do vídeo, deixe o seu like, porque ele ajuda demais. E se inscreva para não perder outros lançamentos. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!